O Arnaldo, em cima de tudo isso que o Juca e o Mauro falaram, de pressão digital, pressão de pichamuro e tal, a gente sabe bem como funcionam aqui os nossos dirigentes, né? Para essa pressão começar a incomodar a dirigente é um pulo, né? Se as coisas começarem a não funcionar e começar a pressão a aumentar. Nesse aspecto, quem você entende que está mais, entre aspas, quero falar bem, entre aspas, pressionado? O Rogério, o Abel ou o Cuca? O Rogério, porque são questões um pouco diferentes aí. Bom, dos três clubes, Palmeiras e Flamengo têm eleições esse ano. Quando você fala que os dirigentes podem se sentir pressionados e tudo mais. O Atlético acabou de ter eleição há pouco tempo. Agora, o que acontece com os técnicos de Palmeiras e Atlético é um pouco diferente do que acontece com o Rogério. No caso do Palmeiras, pela primeira vez, existiu de parte de um grupo de torcedores, um pouco uma pichação, uma cobrança, etc e tal. Pela primeira vez desde que o Abel ferrou, o Abel Ferreira chegou, o Abel não ferrou, não. O Abel Ferreira chegou e conquistou os palmeirenses. Os caras adoram o Abel Ferreira na sua grande maioria, né? Então, o Abel Ferreira agora, com algumas ressalvas, a pichação no muro, que ele, aliás, respondeu a coletiva dele ontem, depois do jogo com o Botafogo, foi super dura. E aí tem uma questão, estou falando só do Palmeiras primeiro, na entrevista do Abel, uma certa cobrança em relação à manifestação de blindagem dos dirigentes. Coisa que o Juca falou, coisa que o Mauro falou. Os dirigentes do Palmeiras, ninguém tem até agora falado sobre calendário, sobre time reserva, sobre tal. E o Abel ontem, pela primeira vez também, então teve pela primeira vez uma manifestação contra ele, pela primeira vez ele também reclamou. Reclamou não só desse grupo de torcedores, como reclamou da sua diretoria, de certa forma. Então, esse é um primeiro episódio. Então, eu não vejo o Abel pressionado, sabe, Tirânia? Eu vejo o primeiro episódio de desgaste interno, digamos assim, do Abel no Palmeiras. O Cuca no Atlético. O Cuca já foi campeão da Libertadores no Atlético, já teve uma passagem muito boa, uma saída estranha e uma certa ressalva de boa parte da torcida contra a sua contratação lá atrás, sobretudo a torcida feminina do Galo e tudo mais, e foi recebido com ressalvas. Mas, com, assim, um certo crédito de outra parte da torcida pelo que ele fez no Atlético, Galo doido, campeão da Libertadores e tudo mais. As primeiras exibições, de fato, não são boas. O Juco acabou de falar. Então, existe uma espécie de cisão, uma espécie de desconfiança, desconfiança, mas não é uma coisa, digamos, de maioria ainda contra o trabalho do Cuca. No caso do Flamengo, me parece, sim, uma maioria desde o início. E aí, assim, a forma pela qual o Rogério começou e terminou a temporada passada, mesmo campeão, colocam todas as ressalvas em relação ao trabalho dele, e uma manifestação completamente exagerada, mas eu vejo ali, no caso dos três clubes, uma situação muito mais desconfortável para o Rogério do que para os outros dois, nesse início. Porque o Rogério ficou numa situação de que a cada jogo, sabe aquela coisa? A cada jogo tem que ter uma resposta. A cada jogo. Seja do time B, do time A, no estadual, na Libertadores, a cada jogo o Rogério é analisado. Substituição, escalação, tal, 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 tal. Os outros dois não estão nesse estágio ainda. E no caso do Flamengo, tenho que concordar, pelo menos a diretoria de futebol, o Marcos Brás, que é o diretor do Flamengo de futebol, se manifestou outra vez em defesa do Rogério, então ele rotineiramente tem colocado a cara, o escudo e a blindagem em relação ao Rogério. Tem um diretor ali que está bancando o Rogério sempre, inclusive falando. Os outros clubes ainda não precisaram, digamos, adotar essa blindagem oficial por parte da diretoria. Então eu vejo estágios diferentes, sabe, Tironi? É uma cobrança, sim, em relação aos três técnicos, dos principais times do país hoje, mas a situação do Rogério é de mais pressão em relação aos demais, seguramente. É uma pressão a cada jogo, e dos adversários, pelo menos em termos tradicionais, da estreia na Libertadores, o Rogério é aquele que terá o mais difícil. E mesmo assim, vai ser o mais cobrado, você pode apostar.